Olá meus queridos, eu sou o Rádio e estamos de volta para mais um vídeo no canal. Hoje nós vamos comentar dos jogos aí que dão uma leve invadida no seu PC, ou uma pesada invadida também, depende muito. Alguns jogos aí que entram, tentam modificar, mexer nos seus arquivos, ou invadir, quebrar meio que a quarta parede de alguma forma, né? Dando essa mecânica de invadir o seu PC, ou o seu videogame. Muitos de forma criativa, outros de forma maldosa, sem o usuário saber direito. Pois é, então antes de começar o vídeo, lembrando, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se quiser concorrer para o PS5, Xbox Series X, acesse o seu primeiro link na descrição para você participar e as regrinhas ali com atenção. Puxa o banquinho, seita aqui do nosso lado e vem comigo para o vídeo. Duk Duk de Territory Club é um jogo a princípio bem inocentinho. Você começa ali na escolinha, onde você tem a turma ali, as garotinhas, você vai conversando, você fala, visual novelzinho legal, tranquilidade, né? Porém, o jogo começa a virar um negócio bizarro. Aos poucos personagens vão mostrando um lado bizarro, sombrio, depressivo e muito esquisito. Até que no final da primeira parte do jogo, acontece algo bem ali, tenso. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Eu recomendo todo mundo jogar Literary Club, é muito legal esse jogo. E muito bizarro, cara. Ele realmente é um jogo que não aparenta nada ser o que ele é. É bem legal. Enfim, depois disso você recomeça o jogo, onde muitas coisas estranhas começam a acontecer, alguns bugs começam a acontecer e por aí vai. Até que então, uma das personagens do jogo, ela é meio que ali anfitriando o negócio. Ela começa a fazer as coisas meio esquisitas. Ela deleta arquivos de dentro do jogo. E deletando arquivos de dentro do jogo, faz o jogo se comportar de outra forma. Alguma coisa diferente acontecer, existem até arquivos que você mesmo pode deletar dentro do jogo. E por aí vai. As personagens próprias do jogo são arquivos que ela vai lá e deleta. Enfim, isso aqui vai ser um pouquinho de spoiler agora. Mas a personagem que faz isso é a Mônica. E ela é bem um tanto bizarra. Como eu joguei o jogo faz um tempo, tem alguns detalhezinhos que talvez eu não lembre. Mas eu sei que ela, simplesmente, além de fazer, acessar alguns arquivos da sua pasta do jogo, né? Acessar diretamente seu PC, quebrando a quarta parede, deletando arquivos. Ela também consegue ler o nome, seu nome de usuário ali no computador ou na Steam. Pra justamente te chamar diretamente pelo nome. Então o jogo acessa ali o seu computador pra conseguir ler essa parte. Nada que seja algo totalmente invasivo, assim. Porque é possível fazer de uma forma simples até. Mas o jogo faz isso e te dá aquela sensação de que, meu Deus, estou sendo invadido aqui, mano. O cara está descobrindo, pegando meus arquivos, deletando arquivos do meu PC. É bizarro. Tudo isso começa com um joguinho inocente, você indo pra escolinha conversando com as menininhas. E vira nesse inferno. E muito tempo atrás, o Banju Kazooie já tinha essa ideia de modificar, entre aspas, invadir ali a meio que privacidade do usuário. Até porque o seu save é a sua privacidade, é um arquivo seu que está fora do jogo. Então você deveria ter controle sobre ele. Mas é o jogo que tem controle sobre ele pra você. De certa forma. Por quê? O Banju Kazooie, você tinha os códigos em que você podia digitar lá. Existe uma série de códigos. Que são os códigos que a gente trapaça mesmo, que os jogos... Na maioria dos jogos tinham, né? Na época, hoje, menos. Mas ainda tem alguns. Você podia usar isso. Mas o jogo tinha uma estratégia semi-interessante, que era fazer o seguinte. Você podia usar até dois, né? A personagem lá, quando ele aparecia e falava... Ó, não pode usar mais que três. Se você usar três, você tá ferrado, meu amigo. Aí você ia na alegria de viver ali, né? O Banju Kazooie, um joguinho de plataforma. Tem aqueles momentinhos, jogos mais antigos, que às vezes você travava. Ficava ali difícil. Fala, vou dar uma chitadinha, né? Vou dar uma trapaceada. E aí, na terceira vez, ela aparecia e simplesmente deletava o seu save. Deletava mesmo. Não assim, o seu jogo não parava de funcionar nada. Tipo, você podia jogar. Até o momento que você precisasse desligar o videogame. Sair do jogo. Ou falecer, perder todas as vidas. Você tinha que voltar ao jogo do início. O seu save tinha sido deletado simplesmente. Realmente, ele deletava o seu save. Se você fosse bom o suficiente, você conseguia zerar ali o jogo, né? Sem salvar, a partir do momento que você ativou aquilo. Mas, se você tá usando uma trapaça, é porque você não tá muito bom no jogo. Geralmente, né? A galera usava aquelas trapaças pra facilitar o negócio que ela nem conhecia direito. Então, às vezes, a pessoa nem tinha zerado o jogo ainda e usava as trapacinhas lá. E se ferrava perdendo o save, tendo que começar tudo de novo. Pois é. O jogo não deixava você dar uma trapaceada, não, mané? Deletava tudo. E nós temos aqui o maravilhoso Inscription. Tem história desse jogo aqui no canal, tanto bizarra. Inscription é um jogo de cartas, em resumo, né? Mas, vai muito mais além que um jogo de cartas. Porque ele é um jogo ali de ARG. Então, ele meio que compartilha a história do jogo com a história do mundo real. Tem muitas curiosidades, muitas coisas legais. Porque no jogo, por exemplo, o personagem acha um disquete enterrado. Numas coordenadas. E na vida real, as pessoas foram lá e encontram o disquete. É muito da hora a história. Pesquise aí que tem história aqui no canal. Se você ainda não assistiu. E o Inscription, ele faz isso em muitos momentos. Na verdade, a maioria dos momentos, ele meio que tá tentando acessar o seu PC. Ele tá tentando, de alguma forma, invadir o negócio. E sair do computador, meio que pra rede total, né? E o que acontece? Lá no terceiro ato do jogo, que é no ato pro final do jogo. Você vai enfrentar o P03, que é um robô que tá ali no jogo. E é um dos chefes que você vai enfrentando. Ele meio que vai pedindo acesso aos seus arquivos. Um desses chefes é a caramba.zip. Ela pede acesso aos seus arquivos. Mas você não tem a opção de recusar. O não vira assim, sempre que você passa o mouse, você tem que aceitar. E ela vai acessar os seus arquivos. E no jogo mesmo, vai abrir a lista com os seus arquivos. O que deve ser meio bizonha, se você tá jogando isso ao vivo. Você tem alguns arquivos comprometedores ali. Todo mundo vai ver, tá? Ele abre a sua lista de arquivos. Aí você precisa selecionar um arquivo grande. Né? Ali, pra poder você ganhar a primeira parte. Então, você realmente acessa os seus arquivos. Você vê o tamanho dos arquivos. Você pega o arquivo que você tem maior tamanho ali. E você usa no jogo. E na segunda parte dessa luta, ela pede você selecionar um arquivo antigo. Então, você vai nessa lista de arquivos por dentro do jogo mesmo. Seleciona um arquivo seu que tem uma data véia. E aí, ela fala que se você perder essa carta, né? Porque ela transforma o seu arquivo numa carta. Você tem aquele seu arquivo deletado pra sempre. Porque você fala, meu Deus, selecionei um arquivo aqui antigo e importante. Eu tô ferrado, mané. E agora? Então, ela ameaça ainda deletar os seus arquivos. Ela não realmente deleta de verdade. O jogo não tem acesso a deletar arquivos, acredito eu, fora. Ou simplesmente, ele não faz isso. Por sacanagem também com o jogador. Ele cria, inclusive, um arquivo TXT pedindo pra você deletar e jogar justo, né? Aí, fala pra você deletar seu arquivo manualmente. Mas, também, não é isso as pequenas espécies de invasão que essa chefe faz. Ela consegue acessar a rede. E, simplesmente, ela começa a puxar o nome de seus amigos da Steam. E transformá-los em cartas. Olha que bizarro. Pois é, é bem interessante a forma como esse jogo tenta dar uma invadida no seu PC. E ainda expor os seus arquivos se você tá ao vivo. É bem tenso mesmo. E, por último, nós temos uma espécie de invasão aqui. Mas, uma invasão maliciosa. Muitos comparavam até com um tipo de vírus dentro do computador. Que era o Spore. O Spore é um jogo muito legal. Mas, ele tinha uma proteção anti-piratation. Que era totalmente tosca. Então, você instalava o jogo e, junto, vinha essa proteção que invadia seu PC. Basicamente, ficar monitorando se você não fez nada de errado e tal. Pra poder quebrar o jogo. E, ainda assim, ele ficava vendo. Tipo, precisava que você ficasse a cada 10 dias autenticando. Entrando com seu login e senha. Tudo isso pra evitar o Jack Sparrow do jogo, né? Eu já contei, acho que, essa história aqui, inclusive. E, aí, você ficava ali de mãos atadas, mano. E, inclusive, isso daí era tão invasivo. Que, mesmo ao você deletar o Spore. Ao você deletar esse jogo. Você ainda tinha o programa lá dentro. Ele não se deletava por completo. Então, realmente, era igual um vírus mesmo o negócio. Né? Inclusive, os caras fizeram isso pra barrar o Jack Sparrow, né? O jogo de piratation. Mas, dois dias depois que o jogo lançou. Já tinha o jogo sem esse negócio aí que instalava na internet. Inclusive, na época, ele foi um dos mais baixados, assim. Dessa forma, né? Da forma genérica, como eu gosto de dizer. 0800. Então, o Tielo saiu totalmente pela culatra. Mas, é uma espécie de invasão. Dos outros, é uma invasão por parte da gameplay divertida. Aqui, era por malícia da EA mesmo. E, meus queridos, isso aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. Um beijo grande, abraço. Um beijo no popô. E tchau!